E agora, Celso Venise! O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, uma nova semana, uma ótima semana pra todos e com um tempo maravilhoso. Que sol bonito ontem, hein? Hoje também muito sol, só que frio, hein? Amanhecer frio, atmosfera limpinha, sem nenhuma nuvem, tudo colabora para o frio se manter durante as noites e madrugadas, e todas elas vão ser assim daqui pra frente, pelo menos até quinta-feira. Tempo de sol, elevação da temperatura até os 23 graus, caindo rapidamente durante a noite, isso na capital e também ao longo do litoral. No interior, 25 a 26 graus. Nenhuma novidade por enquanto, o ar frio tá lá no Oceano Atlântico distante, interfere no continente e o tempo vai ficando mais seco e o frio se mantém. Grande abraço a todos! Tempo